A presidência registra a presença remota aqui dos convidados que já estão. Augusto César Guimarães de Souza, Michele Tatiane Lopes, Tiago Maduro de Azevedo, Leonardo Matos Alves Badaró, Galberto Wallerson Diniz Rocha, Geraldo dos Reis Neves, Isaqueu Ferreira de Souza, Ari de Jesus Soares Pereira. Quero aqui também registrar a presença de alguns convidados. E àqueles que não forem entrando, nós já vamos também chamá-los. Eu quero dar as boas-vindas a todos vocês que se dispuseram aqui a tratar de um assunto que é de fundamental importância para o nosso Estado de Minas Gerais. Deputados, tem algum presente? Algum deputado? Eu vou pedir licença para tirar essa máscara, porque de óculos e com máscara fica muito complicado a gente fazer uma audiência pública para poder falar aqui. Eu estou aqui sozinha aqui na parte do plenário, então não vai ter problemas. Nossos técnicos estão em uma distância aqui. Maior está dando mesmo uma interferência aqui no óculos. Antes de iniciar, eu gostaria aqui de pedir a todos um minuto de silêncio, em pesar pelo falecimento do senhor Rodrigo Alexandrino, repórter cinematográfico da TV Assembleia, que faleceu na última terça-feira. Obrigada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Que Deus conforte a todos. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber, discutir e votar proposições da comissão e a debater a precariedade da estrutura física e material das escolas instaladas dentro das unidades prisionais e das APACs. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Eu quero aqui dar as boas-vindas a cada um que se dispôs. Nós temos aí os convidados que vieram participar desta reunião. Agradecer imensamente vocês. Eu estou deputada, defendo a educação, sou professora de formação. E nós deparamos com uma situação e uma realidade já há alguns anos que eu venho acompanhando, através aqui da nossa colega, a diretora Lila, que é uma diretora da Escola Penitenciária Dene Morela, de Carvalho. E nós identificamos essa realidade. Eu tive já, junto com a Secretária de Educação do Estado de Minas, ao qual ela se dispôs a trabalhar essa melhoria da infraestrutura no Estado. E nós não estamos obtivendo os resultados almejados, porque nós temos visto um impasse da Secretaria, da SEJUSP, com a Secretaria de Educação. E existe um acordo que foi feito na Secretaria, e esse acordo era um acordo que a gente esperava que fosse cumprido. Esse acordo é do início de 2019. Deixa eu pegar aqui só o texto, que eu estava com ele. Esse acordo é um acordo de 2019, que a gente espera, de cooperação técnica, com a finalidade de estabelecer uma cooperação mútua entre a Secretaria de Educação do Estado e a SEAP, para o atendimento dos estudantes, que são pessoas privadas da liberdade, por meio da oferta da educação básica, atividades educacionais regulares e atividades educacionais complementares nas unidades prisionais. E a educação é um direito de todos. Nós sabemos que ela traz perspectivas de vida, ela muda a vida das pessoas. É só a educação que transforma as pessoas. E nós vimos que esse acordo tem uma vigência de 60 meses. 60 meses, então, por motivos que eu não tenho claro, que eu gostaria aqui de conhecer aqui, nessa audiência pública, para que a gente possa também fazer a intermediação com o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, para nos dar esse apoio, para que nós alcancemos a melhoria dessas estruturas físicas. Porque é inadmissível ter diretores, ter pedagógicos, professores, com o interesse de desempenhar um trabalho de qualidade com a educação e não ter as estruturas mínimas viáveis para poder desenvolver a educação às pessoas. Então, isso aí é uma realidade que nós estamos enfrentando no Estado de Minas Gerais e que é necessário que as pessoas saibam. E eu acredito que nem o governador não saiba o que está acontecendo entre essas duas secretarias. Então, isso me indigna, porque eu represento também a educação e nós não podemos aceitar uma realidade tão difícil da forma que nós estamos vendo. No Estado, nós temos cerca de 7 mil presos matriculados nas unidades prisionais. Então, cerca de 7 mil pessoas. E devido ainda à pandemia, o que transformaram essas escolas? Essas escolas, gente, que estão em condições de receber pessoas, porque tem umas que não têm condição. A gente conhece bem a estrutura. Essas escolas, elas tornaram porta de entrada para a triagem da pandemia. Então, a gente percebeu que teve aí uma desvirtuação do modelo educacional, do espaço educacional, para que possa ter essas aulas presenciais. E passou as aulas também, algumas para remota, no sentido daqueles detentos que foram liberados para as suas casas. Então, ficou naquele regime semiaberto. Eu também questiono a esse modelo no sentido de que essas pessoas tenham estruturas de computador, de celular, para que eles possam fazer uma educação de forma remota. Minas Gerais conta atualmente com 114 escolas inseridas nas unidades prisionais. E, atualmente, são 4.175 alunos que estão de semi-liberdade, atendidos dentro do plano de estudos tutorial. E as escolas, elas são de extrema importância para trabalhar esse processo de ressocialização, e que não tem essa infraestrutura necessária. Dentre outras questões, o acordo determina é que compete à Secretaria de Educação do Estado arcar com os custos de manutenção, ampliação, reforma e reparos dos espaços onde funcionam as escolas estaduais, em razão de depreciação de uso, adequações ou outras necessidades de unidades escolares. Ou seja, a Secretaria do Estado, ela tem o recurso, ela tem o recurso, e a Secretaria de Segurança, para mim, não quer fazer. Não quer fazer a melhoria da infraestrutura. Arcar com os custos para a aquisição de material permanente, mobiliário e equipamentos, tais como fotografia, carteiras escolares, mesas, para os professores, cadeiras, quadros, louças, armários e as estantes. Arcar com os custos para a aquisição de material, de manutenção e custeio, tais como o material de consumo para uso escolar individual e coletivo dos estudantes atendidos nas escolas inseridas em unidades prisionais. Os cadernos, os lápis, a parte de cartolina, giz, tintas e dentre outros materiais. E, como aqui não está incluído, eu acredito também que arcar com o ensino pedagógico, as diretrizes de planejamento e também os materiais didáticos, que também estão ou nem têm nessas estruturas os materiais didáticos. Nós vamos usar uma outra máscara aqui para a gente tentar trabalhar aqui o pedido da diretoria da Assembleia. É de competência da CEAP, então, dentre outras, garantir o espaço físico nas unidades prisionais para o funcionamento das escolas, nas unidades prisionais em que houver salas de aula ou salas possíveis de adaptação e adequação a segurar sua destinação para atividades educacionais. E nós vamos pedir vocês um minuto para a gente passar aqui alguns vídeos e eu quero aqui agradecer os diretores das penitenciárias, na pessoa aqui do Isaqueu Ferreira, para que a gente possa passar a estrutura que está em algumas escolas. Então, nós vamos passar aqui o vídeo da escola da penitenciária Dênio Moreira de Carvalho. Eles trabalham lá com 220 alunos, 12 turmas de alunos. Eu queria que passasse, começasse no segundo slide. Então, está passando muito rápido. Vamos ver o primeiro slide. Isso, pode passar. Então, Minas Gerais conta com 114 escolas inseridas em unidades prisionais. Durante a pandemia COVID-107 aderiram ao plano estadual doutorado e atualmente são 4.175 alunos privados de liberdade atendidos através do PET, do programa especializado, doutorado. Ah, ok. Ótimo. Pode passar. Nós temos lá na penitenciária Dene Moreira 220 alunos, 12 turmas do ensino fundamental e médio e os turnos matutino e vespertino. Pode passar. Aí, a escola. Pode passar. É aí, nós temos aí a realidade onde as pessoas vão lá tomar água ou bebedouro, né? O bebedouro. Também o banheiro, né? Vocês estão vendo aí as condições, né? De banheiro, de pias, né? Como que estão. Pode passar. Aí também é outra situação aí, né? dos banheiros, como que está, né? É um espaço que não educa, né? É um espaço que a gente vê que não transforma. Pode passar. As janelas quebradas, né? Pode passar. A biblioteca, né? A situação da biblioteca, onde está, né? pode passar. As janelas aí, né? A gente está vendo que questão dos forros caindo, parte elétrica, né? Então, vamos... É uma realidade que... E a gente tem um vídeo... É aí quando chove, né? Alaga. Isso. Tem um outro vídeo. Tem um outro vídeo. isso. Próximo vídeo. Essa é a biblioteca, né, gente? É as janelas que os vidros estão quebrados, né? Tem mais algum vídeo? É a parte da energia elétrica, né? As instalações. Não sei mais, né? Isso. Agora é a escola estadual, Cid Batista, também é no município de Viçosa, que a diretora é a Miriam Aparecida Tibúrcio Fialho. Lá tem 110 alunos, são 10 turmas do ensino fundamental e médio, e nos turnos matutino e vespertino, né? Também é uma outra realidade que precisa de reforma, de manutenção desse espaço, né? Aí vocês estão vendo aí, a situação aí, né? O teto. Pode passar. As portas, como que estão, né? As portas, quase que nem fecham, né? As portas. Tem mais algum? Isso. A sala de aula. Pode passar. Também está aí, né? Telhado. Situação do telhado, a precariedade, né? A parte de energia, como que estão os fios, né? A fiação. Isso. Aqui tem aqui uma frase de Paulo Freire, um pensamento, educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas, pessoas transformam o mundo. Então, a escola Dene Moreira, ela foi criada pelo decreto de 98, a escola, até então, não passou por nenhuma reforma estrutural. E sua situação atual coloca em risco a vida dos profissionais que ali prestam serviços, como também dos detentos que se utilizam da estrutura em busca de aprendizado, pois se encontra com janelas quebradas, vazamentos hidráulicos, instalações elétricas expostas e de uma estrutura improvisada para a sala dos professores, né? A sala dos professores também, sala de diretores, né? Muitos não têm esse espaço, né? Também a situação da escola de Viçosa é precária, né? Nós pegamos alguns aqui, relatos, alguns casos aqui, né? Da situação da escola, né? A situação da escola também, professor Paulo Freire em contagem, é uma realidade também complicada que eles estão vendo aqui, localizada dentro da penitenciária Nelson Griri, Hungria, em nova contagem, né? Que dizem ser uma penitenciária modelo, a escola estadual, professor Paulo Freire, oferece educação dos anos iniciais, alfabetização, né? Do ensino médio e cursos superiores e na modalidade AD, que ocorre na sala de informática, né? Essa é uma situação, o número lá é 211 alunos, 30 salas de aula e tem um ensino fundamental, médio e superior, com um EAD, né? O ensino à distância. A escola estadual, Padre Henrique, Munais, Puig, e Montes Claros, né? Tem uma situação lá também, são 60 alunos, né? Atendendo as duas unidades na cidade, eles trabalham lá com EJA, séries iniciais e finais, né? Apesar da escola ter autorização para funcionar, até o ensino médio, ela não conta com espaço adequado para isso, como também, até então, não conseguiu realizar as obras de ampliação. É uma outra realidade lá, né? Eles têm lá também o presídio feminino, né? Que tem as turmas de mulheres lá e são duas unidades, né? Em Montes Claros, né? Então, é uma situação também que eles precisam lá da infraestrutura, né? Os professores hoje estão dando uma aula no galpão com telhas de amianto sem a mínima estrutura para o trabalho, além de sofrerem com o excesso de calor, poeira e barulhos dos diferentes setores que impactam diretamente na qualidade do trabalho e aprendizagem dos alunos. E eu quero falar também do caixa escolar, né? A situação do caixa escolar nessas escolas que o Estado não tem repassado esses recursos através do caixa escolar para essas escolas e algumas nem têm caixa escolar, né? Então, falta tudo. Falta tudo. Desde material didático, desde a infraestrutura, né? E o caixa escolar, né? Ele tem que estar direcionado para receber os custeios, né? Os custeios para esses reparos, né? Aí eu queria também indagar, desde já, do representante da SEJUSP, para saber que esses caixas escolar servem para quê? Vão ser extintos esses caixas escolar? Vai ser extinto aqui esse decreto aqui que não está sendo cumprido, ó. Isso aqui é um decreto, é um acordo que foi feito, um termo de cooperação técnica. Um acordo de cooperação técnica entre as secretarias. Então, eu sugiro o governador aí do Estado, né? Eu sou base de apoio, estou aqui defendendo o governo também na Assembleia Legislativa, votando os projetos do governo, né? Mas, eu sugiro que ele faça disso aqui um decreto, né? E passe a cobrar, passe a cobrar da secretaria isso aqui. Isso aqui, gente, é questão de humanidade. É humanidade, né? É questão de defender a vida, defender as pessoas, defender os trabalhadores que ali estão, né? As pessoas que estão buscando ali cumprir, né? Com a sua cidadania, né? É isso, é que é esse regime, que eu entendo que é esse regime, né? E tem aqui a escola estadual Nessime Lopes de Paula, de Frutal. Essa é uma escola também que a diretora lá, coordenadora, né? Tá na APAC de Frutal, são duas escolas, sendo que a escola Nessime, né? Como o segundo endereço, e a escola estadual Maestro Josinho de Souza, são regimes fechados, semiabertos, oferecido de segunda a sexta, com uma carga horária de 180 minutos dia, Sendo ensino fundamental 1, 2, ensino médio, todas são atendidas pela modalidade EJA e salas multisseriadas, né? Essa escola atualmente são oito salas em funcionamento, com 13 turmas, distribuídas em três períodos, matutino, vespertino e noturno, né? Sala para os professores, têm uma sala, a dificuldade que se encontra é em relação ao fornecimento de materiais escolares, quando as escolas são presenciais, que não são fornecidos de forma suficiente, no entanto, com as atividades suspensas, desde março de 2020, devido à pandemia, as apostilas estão sendo entregues impressas para todos os estudantes, os quais respondem nas apostilas mesmo, e essas são desenvolvidas para as escolas, para os professores fazerem as correções, né? Então, eu gostaria aqui, né, da gente dar início apresentando essa realidade, né? Mas, de ouvir agora os convidados aqui presentes, né? Eu vou citar aqui os convidados aqui que puderem nos auxiliar, né, para que nós possamos aí buscar essa melhoria, né, dessas escolas. Eu gostaria aqui de passar a palavra, primeiro, para o ex-prefeito Geraldo dos Reis Neves, Geraldo da Farmácia, que é do município de Ipaba e que também conhece um pouco essa realidade que a gente vem enfrentando aí, Geraldo. Por favor. Alô, está ouvindo? Estou ouvindo. Ô, deputada, eu quero parabenizá-la, senhora, também, essa audiência pública, é muito importante para o nosso município. Eu, por ser prefeito, fui prefeito pelo quarto mandato, sei do sofrimento desse povo, por exemplo, dos apenados, principalmente, né, eles foram condenados sem cumprir a pena, é claro, mas tem que ser uma, uma, a pena ser cumprida dentro da lei e mais humanitária também. Eu quero parabenizar a senhora pelo trabalho, a Assembleia aí, o espaço para essa audiência pública. e nosso município, Ipaba, principalmente, nós contáremos, tipo assim, com o fundo penitenciário para nos ajudar em alguma coisa, o próprio município, porque o próprio município fica penalizado, porque, infelizmente, não era para acontecer isto, um lugar ser, assim, julgado sobre, ah, lá onde tem a penitenciária, onde tem a penitenciária, então o município ser compensado com isso. Quero parabenizar aí o Zaqueu, que é diretor da penitenciária, fazendo um brilhante trabalho, isso precisa muito da parceria juntamente com o município, nós temos essa parceria e lá tivemos o nosso mandato, e, mas, infelizmente, o Estado deixa a desejar o apoio, dar o apoio ao próprio pessoal da penitenciária, ao próprio diretoria, entendeu? Inclusive, para o senhor ter uma noção, até os lixos, os resíduos sólidos da penitenciária é o município que colhe, entendeu? Colhemos, não sei como é que está agora, mas é um custo que a gente tem aí de 12 mil reais por mês, praticamente, que tinha, entendeu? Então, isso aí, esse dinheiro poderia ser aplicado em outra coisa dentro do município. E, por exemplo, eu sempre, quando eu tenho alguma reunião, por exemplo, várias vezes com os outros governadores, eu falava, lá o IPABA, onde tem a penitenciária, por exemplo, dar mais atenção nessa parte. A sala, a escola, hoje, que tem, está falando mais sobre a educação, a senhora está de parabéns, que a senhora pode se considerar a mãe da educação, porque preocupa demais com a educação da nossa região, isso é muito importante, e a diretora nossa aí está em estado de calamidade, a Lila, com esse jeito, isso não pode nem, parece que nós estamos lá em outro, outro país que não tem recurso nenhum para investir na educação, os banheiros, a gente vê lá, essas coisas, coisa absurda, entendeu? Então, a senhora, com essa luta, várias vezes, está cobrando para a gente, isso aí é muito importante, e para dar uma, tipo assim, uma compensação para o município não ser penalizado por ter cedido a área da penitenciária no local, tal, para ser uma compensação, por isso que deveria, o governo deveria dar mais atenção às cidades que acolheu os apenados, entendeu? Então, não tenho nada reclamado da direção, a direção está de parabéns, juntamente com o próprio Zaqueu, que é o diretor lá da penitenciária do Faba, ele está, só tenho a elogiá-lo, a, a, a diretor da escola, a Lila também, tem sofrido demais com isso, entendeu? Com essa escola, essas faltas de tudo aí, então, eu só tenho a agradecer a senhora muito mesmo, e, além dos outros projetos que a senhora tem feito para a nossa região, a luta de tudo que está acontecendo aí, essa pandemia, essas coisas tudo aí, que a senhora está envolvido, eu, eu fico muito feliz de ter uma deputada com a atitude que a senhora tem, não tem medida de esforço para olhar para a nossa situação. O tema, é claro, que é sobre a educação, falta de material, falta, falta, falta tudo, entendeu? Então, isso aí, essa audiência pública vai ser muito importante para a Assembleia chegar até o governador e ver que o governador pode olhar essas cidades em geral e, principalmente, que existe essa suspensão de área, entendeu? Porque a gente não pode, por exemplo, eu já, há uns dois, uma data atrás, eu pensei assim, eu vou parar de colher esses materiais, esses materiais, mas a penitenciária está tão lotada, tão, assim, complicada que qualquer coisinha é um motivo de uma rebelião. Aí eu deixaria de colher esses materiais, esses produtos, esses resíduos, eu deixaria sair aquela catinha que é mau cheiro, qualquer motivo de uma rebelião. Se tivesse uma rebelião lá, grande lá, tal que acontecesse coisa grave, eu ficaria naquela e isso já tem conversado, já havia conversado já sobre isso, que isso não é obrigação do município. Mas, enfim, devagar a gente vai acertando e com o apoio dos deputados da Assembleia, com a atitude da senhora que tem nos ajudado muito e com a boa direção da penitenciária também que a gente tem, tudo isso a gente fica com a esperança que vai ser resolvido, principalmente esse problema da educação aí. Muito obrigado aí pelo trabalho, pela luta da senhora aí e por todos os deputados presentes e as pessoas ligadas a essa preocupação com a segurança, com a educação. Isso é muito importante para o nosso município e para o nosso estado. O nosso governo do Zema é uma pessoa digna, com certeza ele vai olhar com mais carinho, olhar esse fundo penitenciário que existe, mas para, diretamente, para os municípios que nós precisamos, por exemplo, o recapiamento das estradas, esses troços tudo aí pode ser usado para esse fundo penitenciário, porque o estado tem um gasto muito grande com veículos, aquelas estradas cheias de buraco, mas a da outra estrada que usa ela mais, da recapiada, tem aqueles outros 5 km que a senhora até pediu recurso para isso, já está liberado, mas para acelerar mais, é muito importante. Muito obrigado, parabéns pela senhora, pela atitude da senhora, deputada, pela luta da senhora, e vamos em frente para o desenvolvimento da nossa região de Minas Gerais. Obrigada, Geraldo, pelas considerações aqui trazidas, e eu passo a palavra nesse momento à diretora Lila, para que ela possa fazer as suas considerações, e nós vamos determinar aqui 5 minutos para cada convidado diante do tempo que nós temos. o João, cadê o João? Oi, João, eu quero saber aqui as duas outras direitações. Oi, João, Lila, está ouvindo? O microfone está ativo? Ô, Lila, nós não estamos te ouvindo. Oi, Lila, O microfone está fechado, Lila. Pode ativar o microfone aí dentro da sala aí do doutor de Isaqueu? Pode fechar o seu e abrir o do Isaqueu? Isso, pode ativar o microfone aí. Ah, ok, Lila, está me ouvindo? Bom dia, deputada. Bom dia. Bom dia, Geraldo, todos os convidados. Eu queria agradecer primeiramente, né, a Deus que permitiu, que tudo permitiu, para que esse momento acontecesse. É um momento, para mim, ímpar e histórico na educação do sistema prisional. E eu trouxe uma apresentação e também e eu gostaria de que a minha fala fosse sobre a minha apresentação. Isso, Lila, já está na tela aqui, tá? Então, eu estou mostrando aí, né, queria mostrar as precariedades da escola estadual de Moreira que é a realidade que temos hoje. Pode ir passando. Lila, essa apresentação, eu acredito que ela já ocorreu. Já? Já nós apresentamos as fotos. Então, já que foram apresentadas, eu gostaria, aí, os dados da escola, né, que ela é criada desde 1998. E esse aí é um alvo da Defesa Civil de Pava que esteve aqui analisando a questão do foco em relação à estrutura física da escola. e eu gostaria de frisar aqui, nesse momento, o amparo legal que a escola dele Moreira se encontra. Então, ela possui caixa escolar desde sua criação em 1998. A caixa escolar está apta e desde sua criação, olha, os documentos que comprovam a criação da escola, né? e eu movimento essa caixa escolar com manutenção e custeio e com o PDDE, que é um recurso que vem direto do governo federal. e dizer que, da mesma forma que eu gerencio a caixa escolar para manutenção e custeio da escola materiais didáticos, eu também tenho a equipe que eu, a comissão de licitação colegiada e o conselho fiscal para que possamos executar a obra aqui na escola. Então, o que eu venho a frisar aqui é que a escola está dentro de todos os amparos legais da Secretaria de Estado de Educação para movimentar quaisquer recursos financeiros vindo dessa secretaria. Então, está comprovado através desses documentos que já foram passados. Esse aí foi um laudo feito aqui do Tribunal de Contas do Estado, foi em 2018 que eles estiveram na escola e frisaram no final desse documento a necessidade dessa reforma. E nós também estamos precisando aqui, nós estamos há 10 anos sem uma copiadora, nós estamos sem câmara de segurança na escola porque elas queimaram pelo tempo de uso e os demais sem falta de mobiliário, equipamento. cupim tomou conta da escola quase toda agora porque a madeira do telhado está toda comprometida, o telhado está com vazamento, danificou toda a parte elétrica da escola. E é isso aí, eu não vou tomar mais tempo porque tem mais pessoas, a realidade desse documento está aí nesse documento que tem também. Está ótimo, Lila. Muito obrigado pela participação e eu conto com esse apoio, como eu disse no início, eu gostaria que esse momento fosse um momento ímpar e histórico para a educação do sistema profissional e que ele não ficasse só aqui nessa audiência pública porque nós estamos precisando realmente dessa caridade, dessa intervenção aqui na escola e que esse tema de cooperação técnica realizado entre as duas secretarias em 2019 seja colocado em prática para que possamos realizar uma educação de qualidade para os nossos alunos. Agradecemos a diretora da escola estadual Dene Moreira de Carvalho, a Lila e queremos aqui passar a palavra para a diretora Valdiceia Pavione, diretora da escola estadual professor Paulo Freire, do complexo penitenciário Nelson Gria de Contagem. Está aí Valdiceia? Estou sim. Bem-vinda. Oi para vocês. Está me ouvindo? Estamos, estamos ouvindo bem. Obrigada. Eu peço desculpas porque eu entrei atrasada porque o link veio no meu e-mail institucional e deveria ter vindo para o e-mail da escola. Problemas técnicos. Quando eu vi que não chegava, já era 10 horas, aí eu resolvi olhar o meu e-mail institucional que eu vi que estava no e-mail institucional e não no e-mail institucional da escola. portanto, eu peço desculpas. Primeiro, eu gostaria de parabenizá-los por este momento porque para mim é o único. Tem seis anos e seis meses que eu estou gestora da escola Paulo Freire dentro da Nelson Gria e assim, as dificuldades são enormes e eu sempre digo o seguinte, que ninguém olha para a escola do sistema prisional. Então, vocês estão de parabéns por essa audiência pela primeira vez a gente poder falar das nossas precariedades porque eu falo também que a sociedade não conhece o sistema prisional, a escola do sistema prisional. Quando você tem o aluno que nós ganhamos em 2018 16 medalhas na Olimpíada Internacional de Matemática medalhas de prata, ninguém fica sabendo. Eu falo que se fosse outra escola todo mundo colocaria no jornal, mas a gente ninguém fica sabendo, ninguém conhece. Eu falo que a gente precisa divulgar mais a escola do sistema prisional. Eu sou uma defensora da escola do sistema prisional. Sobre as nossas precariedades, a escola cede, a gente tem problemas elétricos, problemas com telhado, onde a parte administrativa a gente tem problema com material e da escola a parte administrativa até chegar nos pavilhões, a gente demora em média 20 minutos de caminhada. E são, eu coloquei 30 salas para vocês, mas na verdade são 30 espaços, porque a gente não tem salas de aula, a gente tem espaços dentro dos pavilhões. o quadro fica pendurado na parede. Dentro dos pavilhões, a rede elétrica é um problema serioso que nós temos, nós não temos tomada dentro desses espaços considerados sala de aula. Às vezes, a gente não tem nem lâmpada, dá 6h20, o professor, às vezes, tem que sair antes porque não tem lá, porque está escuro. Então, é um problema sério que nós temos nesses espaços de salas de aula. não há banheiros para os professores nesses espaços de sala de aula, não há bebedouro, então, o professor dessa, ele fica lá 4 horas sem ir ao banheiro e sem tomar água se agarrar, se secar. Deixa eu ver o que mais. Os vidros, né, da escola sede estão todos quebrados, é um espaço pequeno, então, são esses problemas físicos. O que também, assim, eu sinto muita falta, Rosângela, é de uma resolução específica para o sistema prisional, porque a gente não tem. A escola de campo tem, a escola, o SESEC tem, a escola quilombola tem, e o sistema, a escola do sistema prisional não tem. Quando a gente vai fazer a designação no início do ano, é um problema muito sério, porque a gente fica guardando orientações, né, para poder fazer essa designação, esse contrato, né, igual nós fizemos este ano. Então, essa resolução específica de escola do sistema prisional faz muita falta para a gente. Uma outra situação, a resolução diz que a escola do sistema prisional não pode ter secretário, e eu sempre perguntei e ninguém nunca me respondeu, porque se eu tenho todo o serviço de uma escola entre aspas normal, por que que eu não posso ser secretário para fazer todo o meu serviço do RH? então, desculpa porque chegou o pessoal aqui, então, assim, essas são as precariedades que a gente tem, né, dentro da resolução. O diário, o DED, o diário não é adequado para a escola do sistema prisional, o calendário, os prazos que a secretaria dá, por exemplo, se eu tenho que fechar o diário, de repente, o PET ainda está no pavilhão, porque esse PET, às vezes, na batida, ele foi perdido, você tem que repor, então, assim, a gente tem os mesmos prazos de uma escola lá fora, e às vezes, não, a gente não consegue, repor aula é um problema dificílimo quando a gente tem problema de segurança, que a gente fica aí cinco, dez dias sem aula, depois, para repor esse calendário é um problema sério, e a gente tem que repor, porque é uma exigência da secretaria, o aluno não pode ficar prejudicado, né, e o professor recebe para isso, então, a gente tem que ter esse cuidado, mas é muito complicado, agora, assim, ao mesmo tempo, eu tenho equipe muito boa, e a gente está fazendo um trabalho, assim, quase que perfeito na entrega dos pets, nada assim, a gente está com um trabalho muito bom, a gente não tem nada, a gente não deixa nada a desejar de uma escola aí fora, a gente está fazendo um trabalho muito bom, essa é a parte boa que a gente tem, a equipe da penitenciária apoia muito a escola Paulo Freire, os diretores, a pedagogia, os agentes, sabe assim, é um, você tem que fazer parceria, diretor que não faz parceria com, dentro do sistema prisional, com a escola, ele praticamente não consegue trabalhar, porque você depende dos agentes penitenciários da escola funcionar, né, então, eu parabenizo os diretores da Nelson Gria, porque eu não posso reclamar desse apoio, eu tenho muito apoio aqui dentro, eu não vou falar mais, porque tem mais gente para falar, muito obrigada. Isso, agradecemos a Valdiceia Paviolli, diretora da escola Nelson Gria, pelas considerações aqui trazidas importantes, viu, Valdiceia, vamos trabalhar nesse sentido aí, de podermos trabalhar uma resolução específica para esse sistema aqui na Assembleia, que aqui é o foro para desenvolver esse trabalho junto com a Secretaria de Educação, né, e para que nós possamos ter aí condições melhores nesse sistema, e eu quero parabenizar todas as diretoras das escolas, das APACs, que estão aí enfrentando o dia a dia e buscando desenvolver um trabalho de qualidade, acreditando, confiando na educação, que só a educação é que transforma, que muda as pessoas, né, e que tem trabalhado aí de forma aí exaustiva para que possa melhorar, né, a qualidade de vida das pessoas, né, mesmo sabendo das condições que a pessoa no momento enfrenta, mas está acreditando na mudança de vida. então isso é importante aí o trabalho de vocês e que vocês também representam os sonhos, os sonhos dessas pessoas apenadas, né, representa esses sonhos para que eles possam aí fazer essa mudança de verdade, né, então acho que isso é importante, o que a educação representa dentro das penitenciárias e das APACs é um sentido, um sentido de trazer essa importância para as pessoas, né, do sonho e da oportunidade mesmo de capacitar, né, de transformar, então acho que é isso é que a educação ela representa, né, e tem um sentido diferenciado. eu quero aqui passar a palavra para o Augusto Soares representando a Secretaria de Educação de Minas Gerais para que ele possa aí fazer as suas considerações. Primeiramente, bom dia, Rosângela, muito obrigado pela pela presença e por esse momento tão importante aí para a educação de Minas que muito bem a senhora explicou, a gente não pode deixar ninguém para trás, muito menos as pessoas que estão aí dentro das unidades prisionais. E aí eu gostaria de chamar a atenção justamente pelo termo de cooperação que nós temos assinado aqui internamente no governo, o qual a gente faz a ponte entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Segurança a Sejusto. E agora a gente está conseguindo sim avançar nessa questão com a nova gestão da Sejusto, realizamos reuniões já agora em abril, inclusive nesse mês de maio também, estamos caminhando para conseguir de fato disponibilizar o recurso para a Secretaria de Segurança e ela, por sua vez, dar vazão a todas essas demandas que foram apontadas pelos diretores que estão aqui presentes, mas também a gente não pode esquecer que esses são alguns exemplos dos outros que são mais de 100, das outras são mais de 100 unidades educacionais nessa situação. E aqui do ponto de vista da Secretaria de Educação, nós possuímos sim um controle, a gente acompanha essa situação e vamos aqui dentro do possível dar todo esse apoio necessário para as unidades. E eu entendo que esse termo de cooperação, como o próprio nome já diz, é uma cooperação que deve existir entre a Secretaria de Educação e a Sejusto. E nesse caso, as duas secretarias devem atuar conjuntamente de forma a propor, a conseguir viabilizar um ambiente de excelência de ensino dentro das unidades prisionais. Então, estamos tendo sim esses contatos constantes, principalmente nessa última gestão que foi recentemente trocada na Sejusto e acredito, e falo com completa segurança, que a partir desse segundo semestre, já agora em junho mesmo, o recurso estará disponibilizado para Sejusto, para ela dar encaminhamento a essas ações, e do lado de cada Secretaria de Educação, a gente continuará assim, apoiando e também, dentro do possível, executando as ações diretamente por parte da Secretaria de Educação. Eu quero agradecer Augusto de Souza, representando a Secretaria de Educação, quero parabenizá-los pelo trabalho desempenhado nas outras escolas públicas, dizer aí, de todas as vezes que eu tive aí, da recepção, e também dizer aí, da disponibilidade de aportar esses recursos do Estado, e apontar também os recursos que nós temos aí, das compensações ambientais, os recursos que hoje, o acordo do governador com a Companhia Vale do Rio Doce, também apontar o recurso da própria Fundação Renova, dessas compensações ambientais que ocorreram, ao qual o juiz federal, doutor Mário, ele tem colocado da importância que é em fazer esses investimentos para as gerações futuras, e nada mais fazer esses investimentos às gerações futuras, que é fazer um investimento nas estruturas da educação, na escola, nos materiais que são necessários, para que possa realmente aplicar nas pessoas. Então, isso é importante, é importante fazer as obras, é importante fazer as estradas, mas é importante também investir nas pessoas. Então, é a visão da Secretaria de Educação, através da secretária Júlia, que tem realizado um brilhante trabalho frente à Secretaria de Educação do Estado. Então, muito obrigado, Augusto, por ter aí, estar participando, e quando eu fiz a reunião com a secretária, ela logo, logo, ela se disponibilizou pelo interesse e fez essa autorização. Não, vamos fazer, vamos fazer, mas espera aí, onde é que está agarrando? Onde é que está dificultando? O que é que nós podemos viabilizar? Então, a gente está buscando realmente esta audiência de forma assertiva, de forma que a gente busque esses resultados e a gente trabalhe em prol dessas pessoas que necessitam. Obrigado aí, viu, Augusto? Eu quero, nesse momento, passar a palavra ao Aride Jesus Soares Pereira, Diretor Executivo de Gestão e Controle da Fraternidade Brasileira de Assistência aos Condenados. Bom dia a todos. Na pessoa da senhora deputada Raza Angel Reis, cumprimento a todos. Deputada, estamos muito felizes com a iniciativa de convocar esta audiência pública para debater este assunto e quem sabe este assunto vai ser uma porta para depois debatermos em outra audiência pública a realidade do sistema prisional no Estado, principalmente nesse tempo de pandemia. Achei muito interessante quando a senhora se apresenta como educadora dar ênfase a essa identidade sem dúvida tão necessário e tão urgente a gente resgatar o papel dos educadores, valorizar este orgulho dos educadores que têm ficado tão tímidos em uma sociedade que está se posicionando de forma cada vez mais estúpida. É necessário termos cada vez mais educadores e cada vez mais valorizados no seu ambiente de trabalho, no seu ambiente de missão. Diria que não é nem um trabalho como os demais, o educador ele é um missionário que semeia nos bastidores e que a gente colhe os resultados sem dar conta de quem semeou, de quem trabalhou, de quem fez a diferença. No nosso trabalho das APACs, hoje nós temos 46 unidades no estado de Minas Gerais, temos escola em 33 unidades. e nas APACs eu diria que não usaremos, não vou usar aqui a palavra precário, a gente não permite o precário nas APACs, o nosso trabalho é exatamente um trabalho de valorização humana, de resgate da dignidade, mas o que nós temos nas APACs eu diria que é improviso, é tudo isso que atinge o sistema prisional com forma de descaso, de precariedade, nas APACs devido ao esforço das equipes que lá estão, essa precariedade ela é transformada em improviso, então a gente, a APAC não tem um espaço para funcionar a escola, ela dá um jeito e improvisa o ambiente, nós temos, eu fiz um levantamento, nós temos 13 APACs que tem a escola funcionando em locais improvisados, locais improvisados é o que? Como a colega falou anteriormente, é o quadro pendurado na parede, e lá você usa para fazer laborterapia, você usa para ser refeitório, você usa para receber visitas, mas acontece ali a educação, e outra coisa que acontece nas APACs que eu gostaria de ressaltar é que quando chegam os professores e professores nas APACs, eles chegam como educadores e aí se tornam voluntários, apaixonam tanto pela causa, porque a causa da APAC tem uma semelhança com a causa dos educadores, das escolas, da educação, e a nossa proposta de recuperação, ela entende que é fundamental a educação, é impossível falarmos de recuperação sem falarmos de educação, e aí educação é fundamental, educação básica, e estamos investindo muito agora para termos em todas as APACs a educação profissionalizante, o curso superior, já temos parcerias com algumas universidades, como é o caso da Croto, hoje nós temos 250 recuperantes nas APACs fazendo curso superior na modalidade EAD, mas ainda estamos longe de chegar onde gostaríamos, onde deveríamos, no universo hoje de 3.980 recuperantes, é o dado que eu tenho do último relatório de ocupação, nós temos aproximadamente 1.800, 1.900 recuperantes na escola, ou seja, em torno de 50%, e aí os demais que não estão na escola estão naquelas APACs que não têm escola, e essas APACs que não têm escola, algumas é porque está iniciando agora no contexto da pandemia, como no caso de Belo Horizonte, de Itabira, de Itabilito, Maio Mirim, e algumas que não têm espaço físico mesmo, como é o caso da APAC de Arcos, hoje eu estou respondendo interinamente pela APAC de Arcos, e lá não tem espaço, porque quando a gente vai pleitear a escola para a APAC, a gente apresenta demanda, as escolas, a educação, ela tem a sua demanda também mínima, e é você ter uma sala de suporte para os professores, você ter um banheiro que os professores possam utilizar, e infelizmente a gente ainda tem a APAC que não consegue ter esses espaços, a gente está trabalhando para que consiga atingir isso, mas dentro da nossa parceria com o Estado de Minas Gerais e a parceria de custeio, a gente não tem recursos que contemplem, por exemplo, contratar pedagogo, contratar uma pessoa na APAC que fique responsável para cuidar da educação dentro da APAC. Como eu disse, a APAC tem os seus voluntários, e os professores que chegam para trabalhar nas APAC acabam se tornando também voluntários, então, se tem aluno que não tem material, os próprios professores correm atrás, familiares, a própria APAC através de outros recursos, então, o que a gente entende, acho fundamental que essa audiência vai realmente colocar a educação das prisões dentro da educação no Estado, debater isso assim, de forma explícita e não periférica, eu acho que impactando, como a Valdeceia falou, a gente não valoriza tanta coisa bonita que está acontecendo dentro das prisões, dentro das APACs, porque isso é preso, então, assim, eu acho que quando a gente vier para um debate como este, debater a realidade das prisões, a realidade do sistema prisional, o debate vai ser mais amplo, nós vamos olhar para o problema de forma mais sistêmica, então, quando eu mostrava as imagens, eu fiquei pensando nisso, eu não posso olhar para aquele banheiro e pensar que aquele banheiro está precário porque é o banheiro da escola, não, aquele banheiro está precário porque é o banheiro do sistema prisional está precário, então, eu faço essa provocação para a gente trazer para o debate o sistema prisional, e aí, as APACs estão dentro do sistema prisional como uma força de resistência, como uma tentativa, como uma luz do fim do túnel, como uma alternativa, não a única, viu, é importante, nós queremos ser uma alternativa, não queremos ser a alternativa para o sistema prisional, mas uma alternativa que tem dado certo, temos recebido apoio do Estado, temos recebido apoio de parceiros, mas a gente entende a partir da nossa realidade que entrar no sistema prisional e aí, as pessoas que estão dentro do sistema prisional sabem do que estou falando, tentar mudar a realidade da educação sem a gente mexer em outras coisas, vai ser como secar gelo, diria os mais velhos, secar gelo, porque o buraco é mais embaixo, mas é já louvável a gente debater aqui, mesmo com esse contexto, porque é uma forma de valorizar essas pessoas que estão lá na ponta, que estão lá batalhando diariamente, seja no sistema prisional, seja nas APACs, então quero parabenizar todos, hoje, essas escolas que nós temos nas APACs, sem dúvida, é resultado de um trabalho de uma multidão de pessoas que acreditam na transformação do ser humano, que acreditam na recuperação, e consequentemente é acreditar e esperar o mundo possível, um mundo feliz, um mundo diferente para o futuro, porque senão não faria sentido a gente dedicar-se a isso, e a todas essas pessoas, em nome da FEBAC, a gente rende as nossas homenagens aos parceiros, e a senhora deputada por ter convocado esta audiência pública, eu não preparei uma apresentação aqui nos espaços da APAC, a gente foi avisado ontem já no final do dia, não tinha mais tempo para preparar e nem para cadastrar a apresentação, mas agradeço a SEJUS por termos oportunidade, dada a oportunidade de estar aqui neste momento para debater, para nos colocar neste âmbito do sistema prisional também, que somos sistema prisional, e trazer a educação para esta reflexão, então agradeço e cumprimento a todos, muito obrigado. Agradecemos ao Ari pelas considerações, e eu gostaria de perguntar para você, Ari, se as APACs também têm caixa escolar? o Ari, seu microfone está desativado, isso, Ari, gostaria de perguntar para você se as APACs têm caixa escolar também? Deputada, se algum APAC recebe algum recurso do caixa escolar, eu não tenho essa informação no momento, eu sou tentado a dizer que não recebe, mas se eu afirmar isso com toda certeza, eu poderei estar cometendo um equívoco, mas o que eu sei é que todos os benefícios que as escolas das APACs conseguem é por esforço próprio das APACs, mas pode ser que algum APAC, por exemplo, São João del Rei, Frutal, como a senhora citou no início, que são APACs das escolas que estão mais organizadas, estejam participando de alguma forma do caixa escolar. Ah, ótimo, obrigado, Ari. eu passo a palavra nesse momento ao diretor da penitenciária D.N. Moreira, ao Isaqueu, e quero desde já te agradecer, Isaqueu, e parabenizar pela gestão aí do trabalho de vocês, tá? Gostaria de cumprimentar a todos, uma pessoa da excelentíssima deputada Rosaldeira Reis, parabenizar por essa iniciativa. Realmente, as escolas no sistema prisional, as imagens mostraram, né, o D. Moreira Encarnado precisa urgentemente de uma reforma, nós somos os executores, né, então, que depender da direção, a Lila sabe disso, a carceria entre a diretora da escola e a direção da unidade prisional, é muito bacana, falhou, é, travou aí o sistema, Isaqueu, não estamos te ouvindo. Possivelmente, pode ser a internet, nós vamos fazer o seguinte, eu vou passar a palavra para Michele Lopes, a Michele, ela é superintendente de humanização do atendimento, representando o Rogério Greco, secretário da Secretaria de Justiça e Segurança Pública. Obrigada, Michele, pela sua participação, depois nós retornamos ao Isaqueu. Bom dia, deputada, bom dia a todos presentes, meu nome é Michele Lopes, estou como superintendente de humanização do atendimento, é uma superintendência que faz parte do departamento penitenciário, aqui comigo está a Regina, ela é a diretora de ensino e profissionalização, então a nossa superintendência e a diretoria de ensino tem como competência ofertar e acompanhar as atividades educacionais das escolas inseridas dentro das unidades prisionais, bem como articular com a Secretaria de Educação a instituição das escolas nessa parte. Então, deputada, eu assumo recentemente a superintendência, a pasta interinamente a partir de março, recentemente nomeada, então a gente já assume a pasta com reuniões em andamento com a Secretaria de Educação, então a gente já está em alinhamento com a Secretaria de Educação para a melhor forma de repasse desse recurso para que a gente possa executar essa assistência às escolas das unidades prisionais. Então, nesse interino, enquanto a gente está realizando esse alinhamento, nós realizamos um levantamento juntas às escolas das unidades prisionais e esse levantamento ele foi de material de consumo, material permanente, material de informática e as reformas. Então, hoje a gente já tem toda a demanda que nos foi passada pelas escolas através de um planilho diagnóstico para poder aplicar esse recurso que será disponibilizado para a gente executar toda a demanda de vinda das escolas. É o que eu tenho a enfatizar tendo em vista minha recente nomeação e o que nós temos de informações mesmo para repassar. Eu gostaria de, se possível, passar a palavra para a Regina para ela poder passar os nossos dados que a gente tem referente às escolas das unidades prisionais. Obrigada, Michelle. Por gentileza, Regina. Bom dia a todos. Sou Regina, estou como diretora do ensino e profissionalização e, antes de falar sobre os dados, eu queria explanar um pouquinho sobre a resolução específica, que é uma necessidade realmente do sistema prisional, é urgente mesmo, mas eu já queria falar para vocês que nós já estamos, essa resolução já está praticamente redigida, mas como mudou toda a direção, eu também estou aqui há pouco tempo, então a gente está revendo, relendo a resolução específica, juntamente com os órgãos que compõem essa resolução, na questão de matrícula, de frequência, enfim, nós já estamos na fase de leitura mesmo e readequações, então em breve esperamos que essa resolução possa ser liberada para contemplar essas diferenças, essas especificidades das unidades prisionais do Estado. Ah, ótimo. Tem mais alguma coisa, Michelle? Não é o que a superintendência tem essa posição. Obrigado, Michelle, obrigado. E volto a palavra aí para o diretor da penitenciária Dene Moreira, doutor Izaquiel. O seu microfone travou, doutor? E o senhor desculpa que eu acabei passando para a Michelle para voltar no senhor. Nós tivemos uma queda de energia, infelizmente, aqui por isso que saí do ar. Pois bem, estava falando realmente a escola precisa de uma intervenção em sua estrutura, uma reforma. O prédio é antigo, a penitenciária de construção já tem uma média de 30 anos, então é evidente que o desgraço aí com o recurso não tem. pelo que eu estou entendendo já existe uma tratativa entre as secretarias ou seja justa e a secretaria de educação tem a verba. A Nila tem trazido a direção do PDMC essa demanda que a gente entende necessidade e nós repassamos também para o departamento penitenciário essa necessidade. a diretoria de ensino e profissionalização tem listado recursos mas o que parece o recurso até existe a secretaria de educação tem o recurso parece que falta definir quem vai executar a obra. Como gestor da unidade a gente está disposto a fazer o que foi necessário para viabilizar esse trabalho seria bom inclusive com o uso da mão de onda do próprio preso a gente tem um preso qualificado para fazer esse serviço então o PDMC está à disposição para ajudar no que for necessário para velhia os autores pela iniciativa é um assunto que tem que ser debatido mesmo tem que ser levado ao conhecimento das autoridades competentes da sociedade na forma geral para que a gente possa encontrar uma solução muito obrigado a todos obrigado doutor Zaqueu pela disponibilidade e disposição de realizar esse trabalho para melhorar a estrutura da escola estadual Dênio Moreira e esses são nossos objetivos doutor de buscarmos o resultado final e nós detectamos através da Valdiceia a resolução específica e que a Michele já está já prontamente ela já entrou recentemente na secretaria e prontamente já está disponibilizando para que possa correr atrás dessa resolução então vai ser importante viu Michele nós podermos aí convergir dentro das necessidades dos interesses aí para o atendimento aos detentos e que alcancemos aí o resultado né melhorando aí a estrutura de ensino junto com as diretoras os professores né e o estado eu acho que é isso é que é importante a gente traçar para que a gente possa ter né essa melhoria doutor isaquel porque doutor isaquel é porque senão fica ano e ano entra ano sai ano e nós reivindicando a mesma coisa né a mesma coisa então é uma escola realmente antiga como as outras escolas mas com certeza né essa identificação aqui ela é importante para nós trabalharmos aí com os nossos objetivos alcançados eu quero agora passar a palavra ao Tiago Maduro de Azevedo superintendente de infraestrutura e logística representando o Rogério Greco da Secretaria de Justiça de Segurança Pública boa tarde a todos cumprimento a todos na pessoa da deputada Rosângela Reis a qual agradeço a participação dizer que é um tema muito importante eu que estou há 15 anos na Secretaria já fiz parte da humanização do sistema prisional também e sei da importância da educação para que as pessoas possam ter um futuro melhor eu que sou fruto de escola pública também com relação ao demanda da audiência primeiro frisar a importância desse acordo de cooperação ele é um marco para essas instituições e para melhoria eu acredito que existindo esse instrumento facilita com que essas intervenções e essa melhoria na infraestrutura das escolas possam acontecer como bem falou o senhor Augusto e a doutora Michele estamos em tratativas com a Secretaria de Educação para definir como será a execução principalmente das reformas que é uma dificuldade maior da Sejuspe uma vez que nós não temos a mão de obra técnica da parte de engenharia suficiente para poder atender todas as demandas do sistema prisional não só de reforma de escolas mas a reforma dos estabelecimentos como um todo de qualquer forma estamos trabalhando e unindo esforços para que a gente consiga um modelo compartilhado junto ao Departamento de Edificações de Minas Gerais conseguir a contratação terceirizada dessa mão de obra e a partir dessa terceirização dessa mão de obra técnica nós conseguimos elaborar um plano de ação para a reforma das escolas de acordo com a maior necessidade igual nós podemos observar da Penitenciária da Escola da Penitenciária da Moira de Carvalho é claro que nós não vamos conseguir corrigir um problema que vem de décadas em apenas um ano mas é importante nós iniciarmos esse trabalho quanto antes para que paulatinamente aos poucos a gente possa conseguir revitalizar os ambientes escolares principalmente aqueles mais prejudicados pela falta de manutenção ao longo dos anos eu queria apenas até uma dúvida que eu tenho eu não sei como funciona a caixa escolar efetivamente mas hoje no sistema prisional nós temos uma espécie de despesa miúda que as unidades utilizam para fazer pequenos reparos nas instalações para evitar que essas instalações elas venham a ter um prejuízo maior então essa despesa miúda serve para a unidade comprar uma lâmpada trocar um encanamento que estourou serve para fazer uma pintura serve para colocar vidros nas janelas que caso sejam quebrados eu queria saber se esse recurso dessa caixa escolar pode ser usado de imediato para que essas escolas possam fazer essas pequenas intervenções enquanto as reformas que precisam ser licitadas e todos sabem que o rito licitatório demanda um tempo que não depende de nós mas é um prazo legal ainda mais se tratando de obra qual nós temos que usar modalidades de licitações que são mais demoradas em razão do valor e da técnica porque caso haja essa possibilidade e seja feita essa liberação dessa caixa escolar para esses pequenos reparos igual a janela que eu vi agora é um vazamento que pode ser corrigido com um valor pequeno às vezes pode comprar o material usar a própria mão de obra do preso igual o doutor Isaac que eu disse que está disponível para que a gente possa avançar nesse primeiro momento de imediato com essas pequenas manutenções e a manutenção geral estrutural e melhoria dos ambientes nós já estamos trabalhando nesse acordo de cooperação que vai ser celebrado junto à Secretaria de Educação para que a Sejusp possa contribuir mediante o recebimento do recurso para essas reformas e essa estruturação aquisição de imobiliário equipamentos e tudo que foi demandado para a Michele através desse levantamento que foi feito junto às escolas dizer a senhora que a Sejusp está à disposição total interesse nosso dar condições de trabalho para os colegas da Secretaria de Educação nas escolas e cumprir com um dos objetivos da Secretaria que é humanizar que é ressocializar esse preso não só custodiar mas também ressocializar essa pessoa que um dia ela vai voltar para a sociedade e nós queremos que essa pessoa volte uma pessoa melhor e que ela não reingresse no sistema prisional nos colocamos à disposição aqui na Superintendência de Infraestrutura e Logística para o que se fizer necessário nessa construção muito obrigado pela oportunidade Tiago eu quero te agradecer pela participação a essa audiência pública quanto ao termo de cooperação técnica ele já existe desde dia 1º de janeiro de 2019 e aí o seu setor ele é fundamental que é o setor de infraestrutura então pelo que eu estou vendo há uma necessidade grande de fazer esse entendimento com a Secretaria de Educação para ver quem que vai ficar com o que qual que é a função porque demanda o projeto como você disse que há uma demora para fazer essas licitações isso eu acredito que não tem como sair fora disso vai ter que ser feita a licitação mas através do caixa escolar pode existir uma celeridade maior para que possa essas obras ocorrerem com a parceria do diretor da penitenciária da diretora Lila para que eles possam utilizar essa mão de obra dos próprios detentos e eles fazerem eles construírem a escola então é importante fazer vocês fazerem esse entendimento e a Secretaria de Educação eu tenho certeza que disponibiliza o recurso mas tem que ter o projeto esse projeto quem que vai qual que é a função aí a competência de fazer esse projeto para poder trabalhar essas essa parte aí do recurso que hoje já existe e da aplicação desse recurso tá e que tem que fazer esse prazo da licitação mesmo então fora disso não tem jeito de fazer mas também não tem jeito de ficar demandando direto de vocês aí para que vocês façam eu sei que o controle é de vocês e da Secretaria de Educação mas já existe um acordo o acordo o termo de cooperação já está aqui tá então é importante aí trabalhar essa viabilização aí ok Tiago ok tá bom disposição e construindo uma solução para o problema tá ótimo obrigado Tiago agora vamos passar a palavra ao Leonardo Badaró Leonardo Matos Alves Badaró superintendente de gestão de vagas da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública representando Rogério Greco secretário da Secretaria de Justiça e Segurança Pública Bom dia deputada bom dia a todos e a todas presentes aí eu tive me ausentado durante o período para participar de outra videoconferência mas o tema é de extrema relevância né para o departamento penitenciário a superintendente Michele superintendente Tiago nós trabalhamos todos aqui em constante alinhamento e nós temos a diretoria de custódia alternativa que presta todo o apoio às APACS o Arli está aí representando né a FEBAC que é responsável eu peguei uma parte da fala dele e dentro do que compete à superintendência de gestão de vagas a gente está sempre com estratégias voltadas aí realmente a essa ressocialização né atividades laborativas as escolas são de essencial importância aí para esse processo então basicamente o nome do departamento penitenciário e superintendente de gestão de vagas nós nos colocamos à disposição para eventuais trâmites eventuais fluxos a serem construídos para favorecer todo esse processo aí um bom dia a todos e obrigado obrigado doutor Leonardo Badaró e passo a palavra a Claudete Wallerson Diniz Rocha diretora de custódia e alternativas representando Rodrigo Machado de Andrade diretor geral do departamento penitenciário de Minas Gerais obrigado Glaubert Wallerson Diniz seja bem bom dia a todos eu sou gestor da diretoria de custódia alternativas sou responsável pela fiscalização dos convênios celebrados entre a Sejuspe e as APAC e também sou gestor de todas as parcerias também celebradas entre a Sejuspe e as APAC na verdade na questão desse contexto da educação em si a FEBAC ela que coordena esse assunto com as APAC o Ari foi brilhante na sua fala agradeço a participação dele e na nossa parte a gente atua de forma técnica celebrando os convênios fiscalizando e ajudando no que for necessário a execução desses instrumentos estamos à disposição para esclarecer com qualquer dúvidas em relação aos convênios e agradeço também a participação acredito que esse assunto é um assunto de grande relevância sim estou na diretoria desde 2017 vejo a APAC como uma alternativa para o sistema prisional é uma das alternativas lógico e o trabalho que eles fazem é um trabalho brilhante eu tive a oportunidade de conhecer quase todas as APACs e agradeço esse momento e é só Obrigado doutor Gualberte e eu quero aqui registrar as presenças dos deputados que já passaram aqui nessa reunião o deputado Mauro Tramonte o deputado Carlos Pimenta que já puderam participar de forma remota desta audiência pública quero registrar também e é uma pena que não veio a ausência do Ministério Público do Estado foram comunicados para participar infelizmente não vieram participar desta reunião e não justificaram eu quero aqui solicitar aqui a nossa assessoria técnica que encaminhe essas notas técnicas aqui o relatório dessa audiência pública para o Ministério Público para que tome conhecimento e nós vamos passar aqui para as considerações finais dessa reunião porque eu considero e desde já eu quero agradecer os senhores eu gostaria de indagar se tem algum convidado que gostaria fazer as considerações finais estou vendo aqui a Lila tem um pedido aqui para que ela possa falar diretora Lila tem um problema no som Lila ela pediu um tempo que ela está passando para outra sala isso em relação aos pequenos reparos primeiro eu queria dizer que a educação da escola do Aldo Moreira não parou porque estou aqui na presença do Zaqueu e ele tem apoiado na entrega das atividades eu queria agradecer muito aqui a segurança da unidade que está apoiando desde 2020 e a educação não parou nós já fizemos a entrega do PET 1 das avaliações já estamos os alunos já estão realizando o PET 2 então graças a Deus queria agradecer que o Zaqueu sempre nos apoiou e eu queria frisar essa questão dos pequenos reparos o recurso que vem para pequenos reparos da escola por exemplo eu tenho hoje aqui uma escola com o telhado todo danificado esse recurso que vem para pequenos reparos eu posso comprar por exemplo 5 telhas o que não resolve o problema porque a telha ali já nem fabrica mais então se eu comprar a telha para pequenos reparos não vai atender a necessidade da escola que está vazando água na laje que com isso queimou todos os ventiladores e o telhado também está todo comprometido eu posso comprar com pequenos reparos uma peça de madeira ou uma porta na escola tem todas as portas destruídas por cupim então eu queria só mesmo assim fazer essa assertiva aqui em relação a pequenos reparos que ele é para manutenção e custeio por exemplo eu posso comprar uma torneira mas eu não posso comprar 15 torneiras eu tenho hoje os banheiros sem pia com manutenção e custeio que vem do secretário de estado de educação eu não posso comprar quatro pias para alunos higienizar as mãos para colocar nos banheiros é isso aí que eu queria essa consideração final que eu queria fazer e dizer que nós estamos aqui educação e segurança nós estamos diretor geral nós estamos de mãos dadas de mãos dadas em prol para oferecer uma educação de qualidade aos nossos alunos muito obrigada pela atenção a todos ótimo Lila ótima resposta gostaria de saber se o Tiago foi contemplado com a pergunta ao qual ele colocou mas é importante Tiago é acionar com a secretaria de educação para ver o que pode o que não pode porque tem uma série mesmo de condições de situações que são determinadas já pela própria secretaria de educação do que é possível realizar através desse recurso do caixa escolar que é repassado e até a gente saber também se está sendo repassado mês a mês o que está sendo feito com esses recursos porque na verdade a situação lá requer uma nova escola mesmo a estrutura que vai aproveitar doutor isaqueu sabe a estrutura de paredes doutor isaqueu a estrutura de paredes mesmo porque a situação ela é bem precária então vai ter que passar por uma reforma e isso quem vai ser vai depender é o projeto agora a parte do caixa escolar que vem aí é a secretaria de educação que pode mais responder o setor quanto ao que pode fazer com essa realidade do caixa escolar ok Valdiceia quer falar alguma coisa Valdiceia você que está aí na gestão aí da escola Valdiceia Rosângela a escola também tem caixa escolar e é aquela mesma situação a gente não pode usar a verba inteira eu posso comprar a Galina falou uma pia uma porta então a gente faz pequenos reparos mesmo só que a verba a gente tem que é específica então a gente não pode fazer esse reparo total que a gente precisa mas realmente eu gostaria de agradecer por essa audiência essa oportunidade de a gente falar da escola no sistema prisional mesmo muito obrigada e gostaria de colocar também que em 2016 nós conseguimos montar o laboratório de informática onde funciona a faculdade EAB isso é importante nós temos essa demanda lá também na região através dos concepes uma necessidade de fazer também a universidade a faculdade mas até o momento se não tiver o espaço não tem jeito de fazer a implantação da escola e eu quero aqui agradecer vocês convidados que aqui puderam participar dessa audiência colocar à disposição parabenizá-los pelo trabalho que vem desempenhando frente a cada órgão a cada secretaria eu vejo aqui que nós já tivemos aqui esse esse diálogo né e essa intermediação entre as partes e eu estou vendo com muito bons olhos de que nós possamos aí avançar no sentido de podermos né melhorar as condições dessas estruturas as condições de trabalho para os professores e também para os diretores né melhorar as condições de estruturas também para os apenados né que estão buscando uma oportunidade decidir fazer uma escolha né no momento que eles vivem não é fácil de poder buscar aí aprender né buscar aí a mudança de vida então a gente sabe que não é fácil é todo um trabalho que requer psicológico e esse espaço realmente é um modelo que nós precisamos de traçar dentro das penitenciárias e das APACs para que nós possamos ver essas pessoas né em outros caminhos na vida então acho que é esse que é o momento que a gente precisa também de refletir porque é porque é preso e que não merece condições melhores de estrutura para poder aprender né em qualquer lugar se aprende não não é em qualquer lugar se aprende não a gente que defende a educação tem que ter as condições mínimas para que possa né as pessoas terem uma mesa as pessoas terem um quadro né ter o professor ali né ter um espaço de um bebedouro para beber água né ter um espaço de banheiro para uso né aí é o ambiente que se torna de educação né então é isso é que a gente está defendendo né para que a gente possa ter nesses espaços também um ambiente seguro um ambiente que a gente se preocupa também com a segurança porque né o tempo todo é tensão é preocupação a gente sabe disso mas é um ambiente também que precisa proporcionar a educação né se tem a escola dentro da penitenciária das penitenciárias e das APACs esse ambiente da educação ele tem que ser um ambiente de educação né então eu quero agradecer o doutor Isaqueu o Ari também agradecer o Galberte o Augusto o Leonardo o Badaró a Valdiceia o Geraldo a Farmácia a Lila agradecer a Michele o Tiago né todos que vocês que vieram participar dessa audiência e que estão né podendo aí manifestar esse apoio em prol da educação né de Minas Gerais contribuímos muito né aqui na Assembleia é um espaço e é um foro que a gente tem mesmo de discussão de intermediação de diálogo né de debate de ideias para que a gente possa aprimorar né as nossas bandeiras né e buscar aí soluções tá então é isso é que a gente tá buscando com vocês e a gente aí agradece imensamente imensamente a participação de vocês e isso me motiva muito né me anima muito no sentido de nós podermos aqui cumprir o nosso papel e cumprir a nossa missão né enquanto o trabalho do mandato enquanto defensora de educação de qualidade tá então que Deus abençoe vocês um grande abraço e o meu muito obrigada cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados e do público que nos acompanhou remotamente determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos obrigado gente um abraço um abraço um abraço um abraço um abraço